Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos continuar o livro A Conquista, maratona do livro A Conquista, práticas e aprendizagens de português do quarto ano, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal, tudo bem? Bom, antes da gente começar, eu tenho um recadinho para te dar, olha só. Se você está precisando de reforço escolar para os seus filhos, você precisa conhecer o método Power Kids, ele foi desenvolvido para crianças de 3 a 12 anos de idade com português e matemática. O método é exclusivo, com gabarito online para você acessar as respostas facilmente. Você vai ter o material completo de alfabetização, o reforço escolar é do primeiro ao sétimo ano, tem videoaulas dos principais assuntos, tem inglês para crianças de 3 a 8 anos de idade, Tem mais de 2 mil atividades com exercícios gabaritados e o pagamento é único, sem mensalidade. Além disso, você tem acesso a apostilas em PDF para baixar e imprimir. Então, está esperando o que? Clica aqui embaixo nesse link e compre o método Power Kids por um preço bem baratinho, bem especial para você. Viu só que legal? O método Power Kids é para todo mundo, você não paga mensalidade, o pagamento é único e você tem todos esses benefícios. Então, você vai ter mais de 2 mil atividades, enfim, aulas de reforço, vai ser muito bacana. Então, se você quiser saber mais, clica aqui embaixo no link para conhecer o método Power Kids. E um outro recadinho é o meu Kawaii. Você já foi lá no meu Kawaii? Já está me seguindo lá? Olha só que legal! Oiê! Eu sou a Prof. Gabi Castro e estou aqui para te mostrar o meu Kawaii. Pô, eu sei que você é aluno e tem hora que você fica meio de saquinho cheio de estudar e quer dar, assim, uma relaxada, né? Então, ó, aqui dentro do meu Kawaii tem vídeos muito divertidos, muito engraçados e que vai fazer você dar aquela relaxada. Porque, afinal de contas, né, gente, a vida não é só estudar o tempo todo. A gente também precisa se divertir. Então, ó, faz o seguinte, aproveita e clica aqui embaixo no link da descrição e corre lá para o Kawaii, que tem um monte de coisa legal. Ah, e aproveita e lá dentro do Kawaii, pô, vê se deixa aquele comentário para mim, né? Eu quero saber que você é meu aluno. Beijo! Viu só que legal? Então, vai lá no meu Kawaii agora. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição para você ir lá me seguir, porque, afinal de contas, a gente fica só estudando o tempo todo. É muito chato, né? Mas, bom, agora vamos lá para a aula. A gente parou na aula anterior, né? Na aula de ontem, nós paramos na página 90. Então, hoje a gente vai fazer a página 91. E aí, na página 91, nós vamos continuar falando sobre verbos de elocução, tá? Verbos elocutivos. Então, a gente vai colocar aqui, ó, rapidão. Deixa eu dar o meu zoom grandão aqui, vai ficar mais fácil. Então, olha só, se você ainda está perdido aqui, ó, na letra C, porque eu vou dar continuidade a partir da letra C, tá? Se você estiver perdido, é só você ver a aula anterior a essa, que eu já fiz aqui, ó, na aula anterior, o A e o B, tá? A gente já fez isso na aula anterior, na página 90. Então, agora a gente vai para 91. Então, o que a gente aprendeu ontem de verbos elocutivos? Eu falei para vocês o seguinte. Os verbos elocutivos são aqueles verbos que os personagens falam alguma coisa ou sentem alguma coisa, tá? Então, nesse caso aqui, olha só. A garotada exclamou aos gritos que queria sorvete de chocolate. Então, como que vai ficar? Assim, ó. A garotada exclamou... Opa! Exclamou aos gritos. Dois pontos, né? Aí, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai colocar a travessão, igual eu falei para vocês, porque quando um personagem fala, nós precisamos usar a travessão. Então, você vai colocar a travessão e aí você pode colocar duas coisas. Você pode colocar queremos ou você pode colocar quero, tá? Aqui eu vou colocar queremos, mas você pode colocar quero, se você quiser, ó. Então, queremos sorvete de chocolate. Ponto de exclamação, porque eles estão exclamando, tá? Então, deu para entender? E aí, a gente vai circular. Qual o verbo elocutivo aqui? Qual o verbo de elocução? O verbo de elocução vai ser esse aqui, ó. A garotada exclamou, tá? Então, se o meu negocinho deixar, né? Porque, nossa gente, esse círculo aqui é tão chatinho. Então, ó, vai ficar assim, tá? A garotada exclamou. Aí você vai circular a palavra exclamou. Mas esse círculo, ele nunca fica do jeito que eu quero. Vocês já viram? Nas aulas anteriores também, eu faço o círculo e ele não fica do jeito que eu quero. Então, eu vou deixar ele assim. Belezinha? Belezinha. Então, vamos lá para o próximo. Deixa eu pegar aqui o meu... A minha canetinha. Alice comentou com Mariana que o cabelo dela estava bonito hoje. Como que vai ficar isso? Alice comentou. E aí, o que que ela vai falar? Ela vai falar assim, ó. Mariana, vírgula. Seu cabelo está bonito hoje. E aí, a gente vai pensar aqui. Qual que é o verbo de elocução? O verbo de elocução é o comentou, tá? Então, a gente vai colocar... Ah, deixa eu desenhar. Se eu desenhar, acho que vai ser melhor, tá? Então, você vai... Nossa. Não, é melhor fazer o círculo, né, prof? É, é melhor fazer o círculo. Faz o círculo que é melhor, né? Então, ó. Alice comentou. Então, esse comentou aqui, ó, é que vai ser o verbo de elocução. Eu tô tentando deixar o negocinho dentro do círculo bem bonitinho. Aí, ó, tá? Então, Alice comentou. Mariana, seu cabelo está bonito hoje. Aí, a gente vai agora pro próximo. Menino perguntou pro pai quando o filme começaria. Como vai ficar isso? O menino perguntou pro pai. Dois pontos. Aí, a gente vai pra fala. Então, a gente vai colocar travessão e vai colocar aqui, ó. Quando começa o filme. Quando começa o filme. Daí, a gente vem aqui e a gente vai circular o verbo de elocução. O verbo de elocução é perguntou. Viu como é fácil? O verbo de elocução é aquele verbo em que o personagem ou fala alguma coisa ou sente alguma coisa. Eu já expliquei na aula anterior pra vocês, tá bom? Aí, agora, vamos lá. A anedota a seguir, blá, blá, blá. Ó, essa parte aqui é uma parte... Deixa só eu arredar pra cá. Fica mais fácil, né? Fazer assim, que aí fica mais fácil. Essa parte aqui é uma parte que a gente já explicou em aulas anteriores. Então, eu já falei pra vocês que a anedota, né? Ela é uma piada. Então, olha só. A anedota a seguir foi escrita sem sinais de pontuação e sem parágrafo. Então, tá completamente cru esse texto. Então, a gente vai ler e a gente vai reescrever utilizando, né, a regra de pontuação. Então, a gente vai usar os dois pontos, travessão, parágrafo, ponto, final, letra inicial, maiúscula, quando necessário, tá? E a piada, a dica é, a piada tem quatro parágrafos. Então, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar minha canetinha. Então, vai ficar assim, ó. Na consulta, ó, na consulta, o médico pergunta. Médico pergunta. Dois pontos. Aí, se o médico pergunta, ele vai falar. Se ele vai falar, a gente usa o quê? Travessão. O senhor tomou o remédio? Tomou o remédio que lhe receitei? Aí, ele fez uma pergunta. O senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? E aí, o paciente responde calmamente. O paciente responde calmamente. Dois pontos. Travessão. Ele vai responder, ele vai falar. Ó, impossível. Impossível. Doutor. O vidro. O vidro tinha um rótulo. O vidro tinha essa piada, é legal. O vidro tinha um rótulo que dizia, é, que era pra conservar fechado. Que era para conservar, vou escrever na linha de baixo aqui, ó. Que era pra conservar fechado. Ok? Então, o que a gente fez aqui? A gente usou as pontuações necessárias. Então, ó, na consulta, aí tem uma pausa. Então, a gente usa vírgula. Na consulta, o médico pergunta. Então, o senhor tomou o remédio que eu lhe receitei? Então, quando fala pergunta, é porque ele vai falar. Então, a gente usou outra versão. E se ele perguntou, a gente precisa do ponto de interrogação. E o paciente responde calmamente. Dois pontos. Por que que eu usei dois pontos aqui? Porque eu estou mostrando que vai vir a resposta do paciente logo em seguida. Que a gente vai saber o que que ele falou logo em seguida. Então, a gente coloca dois pontos pra gente dar continuidade. Aí, aqui a gente coloca o travessão. Impossível, doutor. Tem que pôr a vírgula aqui. O vidro tinha um rótulo que dizia que era pra conservar fechado. Tá? Então, vai ficar dessa maneira aí, essa anedota. Essa piada que eu achei bem legal, essa piada, inclusive. Agora, vamos lá, ó. Paródia de conto e compreensão de texto. Você conhece o Príncipe Encantado, que é o personagem da Bela Adormecida? O que você sabe sobre essa história? Leia o título do conto a seguir. O que você acha que pode acontecer em uma história com esse título? Bom, olha só. Aqui, a gente tem uma resposta pessoal. Porque eu não sei se você conhece, né? Então, aqui é fácil. Se você conhece, você vai escrever? Sim. Se você não conhece, você vai escrever? Não. Só isso. E aí, o que pode acontecer aqui, ó? É... A história... Será... Diferente... É... Do conto original... Do conto original, vírgula. Pois nele, o príncipe... O príncipe... É... Encantado. Vamos colocar aqui, encantado, entre aspas. Tá? Então, o que você acha que pode acontecer em uma história com esse título? A história... Tá certo isso, gente? Peraí, 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 peraí... Tá, tá certinho. É porque eu tenho que ficar olhando aqui o meu plano de aula pra ver se eu não tô pulando página. Peraí, 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 peraí. Vamos lá, vamos recapitular. O que você sabe sobre essa história, você vai colocar o que você sabe da Bela Adormecida. Mas aqui é porque eu esqueci de explicar essa parte, gente, tá vendo? Por isso que eu fico olhando toda hora. Eu esqueci de explicar essa parte. Então, vamos lá. Você vai colocar o que você sabe da história, tá? Mas não é pra você fazer um texto gigante. Então, você coloca umas três linhas. Ah, eu sei que a Bela Adormecida fez isso, isso e isso. Não vou ficar falando não porque, né, pra gente andar rápido. Mas aí você vai e coloca umas três linhas só, tá? No número um. Aí no número dois. Leia o título do conto. Gente, qual que é o título do conto? O Príncipe Desencantado. Então, olha só. O que você acha que pode acontecer uma história com esse título? Com esse título, a história será diferente. Vamos até colocar aqui, ó. Com esse título, só pra ficar mais completo. Porque eu sou chata com essas coisas de resposta. Então, ó. Com esse título, vírgula. Vamos colocar assim que eu acho que vai ficar mais completo ainda, tá? Pra sua resposta ficar bem bonitinha e completinha. Então, ó. Com esse título, a história vai ser diferente do original. Porque a história original, o Príncipe é encantado. É o Príncipe encantado. E aqui o Príncipe é desencantado, tá? Então, vocês estão vendo? Eu sempre fico olhando aqui. Porque às vezes eu vou fazendo, fazendo, fazendo. E eu falo, gente, eu esqueci de explicar tal coisa. Eu esqueci de falar tal coisa. Então, agora eu acho que eu já falei tudo aqui. Então, agora tá certo sim. Já falei tudo o que precisava falar. Então, a parte da leitura a gente não faz. Vocês vão fazer em casa. Espero que você faça, né? Deixa de ser cara de pau. E comece a ler na sua casa, né? Porque tem gente que não lê. Só vem aqui pra já pegar tudo pronto, né? Não pode. Então, agora olha só. Paródia. Vamos explicar um pouquinho sobre a paródia de novo. Que a gente já viu em aulas anteriores. Paródia é uma versão bem humorada. Peraí, gente. Que coisa aqui. Começou a despertar o meu... O meu alarme aqui. Então, olha só. Paródia é uma versão bem humorada de algum texto. Que pode ser, por exemplo, um conto, um filme, uma letra de música. Então, eu já expliquei isso pra vocês em aulas anteriores. A paródia é o seguinte. É quando você já tem um texto. E aí você pega esse texto original e faz um outro texto. Só que de uma forma engraçada, tá? Então, pra paródia existir, é você pegar uma coisa que já existe. E não só um texto. Pode ser música também. Vocês já viram, assim, por exemplo, no TikTok? Que tem pessoas que pegam a letra de uma música original e muda ela todinha. E aí canta a música de outro jeito. É de uma forma engraçada, né? Assim, de uma forma mais descontraída, mais divertida. Então, isso é uma paródia, tá? Não necessariamente que precisa ser um texto da língua portuguesa. Pode ser música, né? A letra de uma música é um texto, né, gente? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Então, é muito comum a gente ver paródias. Principalmente na internet. Aí, olha só. Qual conto teve o título e a narrativa parodiados pelo autor Flávio de Souza? Então, vai ser o conto... A Bela... Adormecida, né? O conto da Bela Adormecida. E aí, o título, O Príncipe Desencantado, dá pistas de que o conto é uma paródia? Com certeza, né? Sim! Então, olha só. Por quê? Sim, porque no conto tradicionário... Vamos colocar assim. Porque no conto original, pra ficar melhor... O príncipe... Peraí... O príncipe... Meu teclado toda hora fica comendo letra, né? Mas tudo bem. O príncipe... Esses teclados sem fio é difícil, né? O príncipe é chamado de príncipe encantado. Então, eu vou pegando a minha colinha aqui, gente, pra ir mais rápido, tá? Porque... Peraí, 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 peraí. Calma, não me preocupa, não. Não me preocupa, não, que às vezes eu vou digitando assim, olhando pra baixo e eu nem vejo ali na tela, mas tá de boa. Ó, aqui ele é chamado de príncipe desencantado, né? Príncipe desencantado. Tá? Então... Nossa, gente, eu já tô cansada, viu? Hoje eu estou cansada. Ó, então, olha só. O príncipe aqui, no caso, é desencantado e não encantado. Então, só pelo título a gente já consegue identificar aqui uma paródia, né? Ou seja, uma coisa mais engraçada, né? Uma piada e tal. Então, belezinha. Aí, agora vamos lá para... Peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Para o número 4. Leia. E viveram felizes para sempre. Que tipo de conto geralmente termina com essa frase? Muito fácil, né? São os contos de fadas, né? Então, geralmente... Os contos de fadas... Sempre termina... Não, geralmente sempre não, né? Geralmente os contos de fadas terminam com essa frase. O conto que você leu poderia terminar assim? Por quê? Então, aqui nesse caso, não, né? Por quê? Né? Pois, essa expressão... Geralmente... É utilizada... Quando... O príncipe... E a princesa... Se casam... No final... Da história. Tá? Quando a gente tem viveram felizes para sempre, geralmente eles se casam e tal, né? Mas aí, nesse texto não vai rolar, tá? Então, não. Não tem como terminar assim. Aí, agora a gente vai... Como dizem os meus alunos, a gente vamos, né? É para essa parte aqui, ó. Para se informar. Aqui é bem legal. Porque aqui a gente vai marcar X. Então, deixa eu pegar já o meu Xzinho. Cadê meu Xzinho? Cadê? Cadê? Aqui. Então, olha só. Se você quisesse encontrar informações científicas sobre o meio ambiente, aonde você procuraria? Então, com certeza, né, gente? Quando a gente quer informações científicas, sérias, né? Comprovadas. Primeiro a gente vai no computador com acesso à internet, tá? E também nós vamos em enciclopédias. Posso encontrar isso em livros de contos clássicos? Claro que não. Nada a ver. Em gibis? Também não. Aí, vamos lá. É... Livros de receitas? Hum, hum. Como é que você vai encontrar isso em livros de receita, né? Não tem jeito. E livros de poemas? Também não. Então, é só esses dois aí, ok? Aí, agora, vamos revisar. Deixa eu tirar esse xizinho aqui e pegar o meu, a minha canetinha. E eu ainda estou gripada, tá, gente? Por isso, inclusive, que eu vou ficar bebendo água toda hora, porque eu tô bem gripadinha. Hum. E essa gripe não passa. Então, vamos lá. Então, vamos revisar vírgula em enumeração, vocativo e aposto. Então, olha só. Nós já vimos, né, na aula anterior, por exemplo, eu expliquei pra vocês o que é enumeração. Então, eu vou explicar novamente. A enumeração... Aí, você vai falar assim, ah, numeração de matemática, prof. Não, não é numeração de matemática, mas você pode usar isso como um bisu pra você decorar, tá? Pra você decorar, não. Pra você entender a matéria. Imagina o seguinte, imagina que eu falo pra vocês assim. Pessoal, olha, ontem eu não pude vir aqui no YouTube dar aula pra vocês, porque ontem eu tive que fazer um monte de coisa, dois pontos. Aí, eu começo a falar. Eu tive que limpar a casa, eu tive que levar as crianças pra escola, eu tive que ir pra academia, eu tive que ir na rua, eu tive que fazer exame de sangue. Olha só, eu enumerei... Não tô mostrando minha mão, né? Então, vamos de novo, ó. Eu tive que ir na academia, eu tive que buscar as crianças na escola, eu tive que arrumar a casa, eu tive que fazer janta, eu tive que lavar roupa, eu tive que fazer exame de sangue. Então, olha só, olha o tanto de coisas que eu falei, né? Quando eu falo esse tanto de coisas assim, ó, eu estou enumerando. Olha, deu seis coisas aqui, ó. Então, eu fiz um monte de coisa, deu seis, ó, número, tá enumerando. Então, e eu não posso falar tudo isso sem usar vírgula. Porque se eu falar tudo isso sem usar vírgula, vai ficar tudo robotizado. E aí, fica incorreto na língua portuguesa. É como se, sei lá, é como se a Alexa estivesse falando com você, sabe? Então, vai ficar tudo robotizado. Lavei roupa, fui pra academia... Vai ficar tudo assim. Saí, fiz janta, fui pra academia... Sabe? Vai ficar um negócio muito esquisito. Então, a gente usa vírgula. Ó, lavei roupa, vírgula. Fui pra academia, vírgula. Então, a vírgula está sendo usada para separar as coisas, tá? Fiz exame de sangue, vírgula. Tá? Então, é isso que está explicando aí, tá? Então, a vírgula, ela é usada para separar elementos de enumeração. Isolar o nome chamado no restante da frase. O que é isolar o nome chamado no restante da frase? É se eu falar assim... Joana... Vírgula... Pega essa caneta aí pra mim, tá? Por exemplo... Mateus... Cadê o meu boné? Tá? Então, a vírgula serve pra isso também. E isolar uma explicação do restante da frase, que a gente já vai ver daqui a pouco. Ok? Agora, leia o trecho de um artigo de divulgação científica e sublime de acordo com a legenda. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui. A gente vai precisar, ó... De azul, que é um trecho em que a vírgula foi usada para separar elementos de uma enumeração. E verde é o trecho em que a vírgula foi usada para isolar uma explicação. Então, ó... Aqui... Deixa eu pegar aqui o azul... Pera aí. Esse azul aqui, ele fica meio roxo. Mas eu vou pegar ele mesmo. Acho que não tem problema, não. É... Vou pegar a minha canetinha. Aí, gente, vocês vão precisar sublinhar. Aqui tá falando pra sublinhar, mas eu não vou sublinhar. Eu vou destacar mesmo com a minha caneta marca-texto, tá? Que eu acho que vai ficar melhor. Então, vai ficar assim, ó... É... Tem o corpo fino. Olha aqui. Aqui eu tenho uma enumeração, tá? Tem o corpo fino. As patas compridas. Ó... As patas compridas. Antenas peludas dos machos. Olha o tanto de coisa, ó... E filiformes nas fêmeas. Então, isso aqui vai ser de azul. Além disso, nós vamos ter aqui embaixo outra enumeração, ó... A malária, a febre amarela e a dengue. Então, ó... A malária, a febre amarela e a dengue, tá? Então, a gente tem outra enumeração. Agora, a gente vai lá pra parte do... É... Pra isolar uma explicação, tá? Então, para isolar uma explicação... Vamos pegar o verde aqui. Aí, vai ficar assim, ó... Os pernilongos, ó... Os mosquitos ou pernilongos têm 47 dentes, tá? Então, ó... Aqui tá explicando. Tá explicando que pode ser mosquitos ou pernilongos. Tanto faz. Então, isso é uma explicação, tá? Tá explicando que você pode falar assim ou pode falar assim, tá? Então, essa parte aí vai ser de verde. E sublinhe nas frases a seguir os trechos que explicam termos anteriores para o melhor entendimento das frases. Então, olha só. Gosto de visitar Salvador, a capital da Bahia, por causa do carnaval. Eu vou continuar com o verde aqui, tá? Então, aqui, ó... A capital da Bahia, tá? Aqui você vai grifar. Por quê? Porque tá explicando que Salvador é a capital da Bahia. Então, quando a gente faz uma explicação, a gente precisa colocar entre vírgulas. Então, olha só. Gosto de visitar Salvador, a capital da Bahia, por causa do carnaval. Então, aqui eu fiz uma explicação. Então, de novo, Camila e Tatiana, minhas irmãs caçulas. Então, aqui eu tô explicando que Camila e Tatiana são minhas irmãs. Eu estou explicando. Então, vou colocar entre vírgulas. Ajudaram a organizar a casa depois da festa. Depois, Dona Joana, professora mais antiga da escola. Então, eu estou explicando, olha só. Eu tô retomando aqui, ó... A Dona Joana, que é o elemento anterior. Então, eu estou explicando que Dona Joana é a professora mais antiga da escola. Ana Maria, minha prima... Então, aqui eu tô explicando que Ana Maria é minha prima. É uma explicação. Tá retomando ao que eu disse antes. Carlos Dumont de Andrade, ele é um poeta mineiro. Então, olha só. Carlos Dumont de Andrade, poeta mineiro, escreveu muitos poemas para crianças. Deu pra entender? Então, sempre que a gente faz uma explicação... Por exemplo, você vai falar assim... Meu irmão... Ó, meu irmão... Vírgula. Que é muito chato... Vírgula. Gosta de mexer nas minhas coisas. Não, gente, mentira. Não fala que seu irmão é chato, não, pô. Não faz isso, não, gente. Eu, por exemplo, sou filha única. Eu queria ter um irmão. Na verdade, eu acho que eu não queria, não. Tô brincando. Eu acho que eu não queria, não. Eu acho que ser filha única é legal. Mas, assim... Né, não fica... Não fica chamando o seu irmão de chato, não. Poxa, seu irmão é tão legal. É muito bom ter irmão, gente. Eu não tenho, mas... Mas deve ser muito legal ter irmão. Então, olha só. Copie as frases empregando a vírgula pra isolar uma explicação. Iracema, a professora de matemática, acabou de chegar. Como que vai ficar isso daqui? Iracema. É igual a gente fez lá em cima. Igual a gente viu agora, ó. Vírgula. Ela é professora de matemática. Então, a gente tem que explicar isso. Vírgula. Acabou de chegar. Depois. Agora, a gente tá escrevendo de azul. Mas tudo bem. Fica azul mesmo. Minha mãe, assustada, me pediu que acendesse a luz. Então, vai ficar assim, ó. Minha mãe, vírgula, assustada, vírgula, me pediu que acendesse a luz. Então, eu tô explicando que a minha mãe está assustada, ok? Então, minha mãe, assustada, me pediu pra acender a luz. Eu acho que aqui eu não preciso explicar mais nada, que eu já tô explicando isso mesmo. Eu fico olhando toda hora lá pro meu plano de aula. Beleza. Paula, aqui vai ser Paula, vírgula, aluna do quarto ano, vírgula, eita, que doideira, joga, eita, joga futebol, muito bem. Depois. O professor de música mora na rua José Maria Bonifácio, vírgula. Aí, vai colocar aqui, ó, no mesmo bairro. Aí, agora eu vou explicar, ó. Professor de música, é... Peraí. Peraí. Aí. Ó. Então, agora eu vou explicar, ó. Professor de música mora na rua José Maria Bonifácio. Agora eu vou explicar que é no mesmo... Ai, peraí, que o negócio tá na frente. Deixa eu ver aqui. No mesmo bairro onde eu moro. No mesmo bairro... Onde eu moro. Depois. Amanhã, sexta-feira, É o meu dia preferido da semana. Nossa, amanhã bem que podia ser sexta-feira mesmo, mas ainda é quarta. Amanhã, vírgula, Sexta-feira, vírgula, É meu dia preferido da semana. Amanhã, sexta-feira, É meu dia preferido da semana. Então, eu tô explicando que amanhã é sexta-feira. É uma explicação. Aí, agora a gente vai ver as palavras com terminações, tá? Então, as palavras terminadas em ão formam o plural de três maneiras diferentes. Então, a palavra terminada em ão pode ser ONS, ANS ou ANS. Por exemplo, PÃO, aí vai ser o quê? ANS, tá? Então, é isso que eu tô falando aí. Quando uma palavra termina em ão, a gente tem três jeitos de fazer o plural dela, tá? ONS, ANS e ANS. E aí, a maioria dessas palavras, ela faz o plural com a terminação ONS. Por exemplo, PEÃO, PEÕES. O que inclui os aumentativos, como bonitões, carrões, salões, entre outros, tá? Então, agora, complete o quadro escrevendo o plural das palavras listadas. Aí, vai ser o seguinte. BOLÃO, BÓ... Eita, peraí. Aqui, peguei. Aí, gente. Hum, meu Deus do céu. Achei. Pronto. Aí, o plano de aula tem que ficar sempre aqui pra eu ver se eu não tô esquecendo de explicar nada. Mas, beleza. Ó, BOLÃO, BOLÕES. O... E, TECLADO. CORDÃO, CORDÕES. LIMÃO, LIMÕES. RAZÃO, RAZÕES. RAZÕES. PAIXÃO, PAIXÕES. DEPOIS, CORAÇÃO, CORAÇÕES. GAVIÃO, GAVIÕES. TUBARÃO... Ai, gente, vai ficar meio tortinho, tá? Uh, tá tudo torto. Eu queria fazer um embaixo do outro, mas tá meio torto. É... O quê? TUBARÃO, TUBARÕES. MELÃO, MELÕES. MELÕES. VISÃO, VISÕES. AÇÃO, AÇÕES. NAÇÃO, NAÇÕES. O que essas palavras têm em comum? Gente, olha só. Eu acabei de falar que a gente tem três tipos de terminações. Pode terminar em ã, ãs, ãs e ã... Espera aí. Pode terminar em ãns, ãns e ãns, tá? Então, a gente tem esses três tipos. Todas essas palavras aqui, ó... Elas terminam com ãns, tá? Então, é isso que tem em comum. Então, todas essas palavras terminam com... Aí, você coloca um tracinho assim. Quando é assim, a gente faz assim, tá? Põe o tracinho e coloca a terminação. Então, todas essas palavras, elas terminam com ãns. Aí, agora, a gente vai escrever o plural das palavras a seguir. Irmão, irmãos. Aí, você vai falar assim, prof, mas isso é muito fácil. Nem sempre, pessoal. Às vezes, os alunos se confundem muito na hora de passar uma palavra pro plural. Inclusive, isso é muito comum, tá? Até com adultos mesmo, às vezes, a gente se confunde. Porque na língua portuguesa, às vezes, a gente acha que é uma coisa e é outra coisa. Tá? Então, não se preocupe. E se você não souber fazer isso daqui, fica tranquilo que vocês vão conseguir, tá? Ó, é... Mas, assim, né? Tem que estudar, porque isso aqui vai cair na prova. Tenho certeza que isso vai cair na sua prova, né? Então, fique esperto, ó. Cão, cãos. Cidadão, cidadãos. Alemão, alemães. Mão, mãos. Pão, aí aqui vai ser pães, né? Órfão, órfãos. Ai, gente, nossa, eu tô com sono agora, me deu um soninho. Mamão, mamãos, ó. Mam... Mã... Mões. Mamãos é ótimo. Deixa eu beber mais água, né? Porque... Minha garganta não é de ferro. Beleza. O plural das palavras terminadas em não é sempre igual? Não. A gente acabou de ver que não, né? Então, vamos explicar, ó. Não, vírgula. Algumas palavras... Fazem. O plural é em... Aí, coloca o tracinho, tá? Aí, vai ser, ó. Oins. E aí, ó. Outras. Deixa eu subir, né? Porque senão eu vou ficar na frente do... Da resposta. Outras vão ser... Aqui, ó. Pera aí. Outras. Em... Anos. Deixa eu fazer bem... Ahn... Bem resumido pra vocês. Ó. E outras... Vão terminar em... Anos. Vou colocar aqui embaixo. Aqui embaixo vai ser melhor. Anos. Tá? Então, ó. Fiz mais resumidinho aqui. Pera aí. Não quero colocar vírgula aqui, não. Aqui eu vou colocar ponto vírgula pra ficar... Bem melhor. Tá? Então, depende, ó. Tem umas que vai terminar com... Anos. Anos. Né? Ons, ó. Mamão. Mamões. Tá? Então, é assim. É desse jeito que é a língua portuguesa. A língua portuguesa é bem... Como que eu posso dizer? Diversificada. Então, tem palavras que vai terminar de um jeito. Tem palavras que vai terminar de outro. E aí, vocês precisam estudar. Porque isso sempre cai em prova. Tá? Então, o jeito mais fácil de estudar, eu sempre dou a dica aqui no canal. Como que é? Você vai pegar o seu livro didático. Você vai ler a teoria. Que é o caso que a gente leu aqui, ó. Então, você vai ler isso aqui. E vai começar a fazer exercícios. Tá? Pra você conseguir entender a matéria. Prof, mas eu já fiz os exercícios do livro. Então, como que eu vou fazer mais exercícios pra estudar isso? É só você buscar no Google, tá? Vai lá no Google e coloca. Exercícios do quarto ano para treinar o plural das palavras terminado em ãão. Por exemplo, tá? Daí você pega aquele exercício. Vai fazendo lá no caderno, numa folha à parte. E daí, assim, você consegue estudar. Tá? Porque tem muito aluno que não sabe nem como estudar pra prova. E essa matéria aqui é uma matéria que ela cai demais em prova. Então, sempre quando tem uma matéria que eu sei que cai muito em prova, não precisa nem da sua prof presencial falar. Sempre que eu vejo que tem uma matéria que está em potencial, né? Que está muito, assim, na mosca pra cair na prova, eu venho aqui e aviso pra vocês e dou dica de como estudar. Então, essa matéria de plural é uma matéria que você realmente precisa estudar. Vai lá no Google, baixa direitinho, pega mais exercícios. Faça o exercício do livro, mas pegue mais exercícios ainda, porque assim vocês vão fixar a matéria, tá? E vai fixar a matéria de um jeito mais legal. Não vai ser aquela coisa chata. Outra dica, baixa aplicativos, tá? Então, entra lá na Play Store e procure aplicativos que sejam de língua portuguesa. Então, coloca assim, jogos de língua portuguesa, jogos para o quarto ano, tá? E daí vocês conseguem estudar se divertindo. Pouquíssimos professores dão esse tipo de dica em sala de aula. Eles falam pra você ir pro livro e ficar ali só na teoria, só lendo, lendo, lendo. E isso é chato, então a gente tem que fazer o quê? Prática. É igual andar de bicicleta, né? Como que você aprendeu a andar de bicicleta? Andando, praticando, tá? Então, a língua portuguesa é do mesmo jeito, tá? Eu sei que foi uma explicação muito grande, mas é porque eu recebo muitos comentários de alunos dizendo que é muito chato, que não entende as regras, que não consegue estudar, tá? Então, é por isso aí que eu acho que vocês têm que fazer essas duas dicas que eu dei. Baixa o aplicativo e vai no Google, tá? Que aí vocês tiram 10 na prova, com certeza. Agora, depois dessa explicação gigantesca, vamos separar as palavras em três grupos. É o plural de ONS, o plural de ANS, e a gente tem o plural de ANS, tá? Então, como que vai ficar isso daqui? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a minha colinha pra gente andar mais rápido, pra gente não demorar, porque hoje já temos quase 40 minutos de aula, gente. É muita coisa. Então, olha só. Dragão. Ó, peraí. Eita. Nossa, gente. Então, ó. Dragões. Botões. É... Campeões. Vou colocar mais pra cá, pra caber. Ó. Campeões. É... Esse aqui também. Opa. Acusações. Ahn... Frações. Depois, criações. 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 Vou colocar mais pra cá. Ai, gente. Olha, eu fico dando esses suspiros, porque hoje eu tô bem cansada, porque eu já fiz uma porrada de coisa já, viu? E aí, eu fico assim... Sabe? Na hora de dar aula. Mas tudo bem. Não repara, não. É assim mesmo. Ó, e revoluções. Então, aqui, ó. O plural de ONS. Então, dragão. Dragões. Botão. Botões. Campeão. Campeões. Acusação. Acusações. Fração. Frações. Criação. Criações. E revolução. Revoluções. E o plural de ANS. A gente vai ter capitães. Cães. E... Guardiões. Guardi... Entra. Guardiões. Tá? Aí. Dois cães. Guardiões. É isso aí. E aí, pra gente finalizar aqui. Inclusive, nós vamos finalizar essa página. Nós temos irmãos. Senão, fica muito grande a aula. Então, a gente vai finalizar aqui, ó. Irmãos. Mãos. Mãos. Órfãos. Aí. Órfãos. Eu gostaria de não ficar tão gripada. Mas fazer o quê? E órgãos. Órgãos. Belezinha? Então. Então, são essas palavras aí. Peraí, gente. Deixa eu beber mais água. Porque eu não tô aguentando, não. É gripe. É a garganta arranhando. Hum. Aí eu tenho que ficar parando toda hora pra beber água. Mas, enfim. Vamos lá. Complete. Deixa eu sair daqui da frente, né? Complete as frases. Empregando as palavras em destaque no plural. Fizemos um bolão pro jogo da copa. Fizemos quatro bolões. 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 Para o jogo da copa. Depois. Vi um escorpião no jardim. Vi dois escorpiões no jardim. Ok? Então, a gente finalizou aqui, ó. A página 99. Deixa eu só ver aqui essa daqui. Hum. Ah, gente. Essa daqui é o texto falando sobre louva a Deus. Tá? Então, olha só. Vamos fazer então essa daqui. Deixa só eu diminuir um pouquinho, né? Pra gente ficar melhor aqui de ver. Então, olha só. O artigo de divulgação científica, compreensão de texto, legenda, vírgula, posto, numeração. Isso tudo a gente já viu em aulas anteriores, tá? A gente só não viu o aposto ainda, eu acho. Mas o resto a gente já viu. Artigo científico, tudo isso a gente já viu e eu já expliquei. Então, por isso que eu vou fazer essa página agora. Porque agora tá fácil. Olha só. O que você sabe sobre o louva a Deus? Isso é uma resposta pessoal, tá? Eu não tenho como responder por vocês o que que você sabe, tá? Leia um artigo de divulgação científica sobre esse assunto. Então, ó, esse artigo aqui, a gente nunca faz as leituras, né? Quando é artigo, texto muito grande, pra gente não perder tempo nas aulas. Mas esse artigo aqui é um artigo bem bacana. Então, se você ainda não leu, dá uma lidinha porque explica direitinho. Pera aí que o meu negocinho tá tocando aqui. Pronto, voltei. Nossa, gente, toda hora, né? Já é segunda vez, já. Então, ó, dá uma leitura, dá uma lidinha aí na sua casa porque é bem interessante. Tá esse textinho aí sobre o louva a Deus. Daí você vai ler, ó, esse textinho aqui. E daí depois que você ler, a gente na próxima aula já vai pra página 102, tá? Então, vamos finalizar aqui na página 101, onde você vai fazer essa leitura. Porque se a gente faz a leitura aqui no canal, fica muito grande as aulas. Então, a gente nunca faz leitura. Por isso que chama maratona, tá? A gente faz o livro do início do livro até o final, até o livro ficar completo. Só que não dá pra ficar lendo texto, né, gente? Então, vocês também precisam ter um pouco, assim, de ser menos cara de pau, né? Porque tem gente que não tem vergonha, né? Tem gente que não lê texto, aí vai fazer prova, não sabe ler texto, não sabe interpretar texto, né? Então, é muito importante vocês fazerem a leitura em casa. Pra quando chegar aqui na minha aula, já chegar aqui sabendo do assunto, tá? Então, dá uma lida aí e aí, na próxima aula, me espera que na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre esse texto, tá? Então, bom, essa foi a aula de hoje, finalizando a página 101. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele like, compartilhe essa aula com seus colegas e eu te vejo na nossa próxima aula. Até lá! Tchau! Tchau!